Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, dessa vez a gente vai passar por boa parte da franquia, vamos falar de vários CODs, porque eu juntei muitas notícias distintas em um vídeo só pra vocês, né, são pequenas coisas aqui e ali, então se prepara, chega mais e curte o vídeo. Bom, a primeira informação é que esse final de semana tá rolando Double XP e Double Weapon XP no Warzone e no Black Ops Cold War, né, começou agora nessa última sexta-feira, se não me engano, vai até terça-feira da semana que vem, dia 6, às 2 horas da tarde, tá, então se você quiser upar suas armas, upar seu personagem, aproveite. E aí, pulando para o Modern Warfare, né, que é o COD de 2019, eles finalmente lançaram pro jogo parte, pelo menos, do conteúdo da Season 7. Vocês devem se lembrar que há um tempo atrás, quando saiu, se eu não me engano, a Season 3 do Cold War, eles também colocaram dentro do MW, pelo menos nas partidas privadas, dois mapas novos, na verdade três mapas novos, né, aqui o House, que acabou ficando, e também os mapas Drainage, que era pro 2v2, e o Aorabi Air Base, que era um mapa de 6v6. E aí, eles acabaram sendo retirados do jogo, com a justificativa da Infinite Ward, que eles ainda não estavam prontos, e agora eles foram trazidos de volta, inclusive tá rolando uma playlist 24-7 no Aorabi Air Base, pra quem quiser jogar o mapa novo. Aliás, durante esse vídeo, vocês vão tá vendo aí uma gameplay que eu peguei, né, quando eu voltei lá pra jogar, pra dar uma testada, até que achei o mapa legal, é bem estilo MW mesmo, mas ele é 3 lanes, é bacaninha, dá pra jogar. E aí, com isso, né, a gente já tem boa parte do conteúdo da suposta Season 7 do MW dentro do jogo, né, porque os mapas seriam esses três, que já tão lá, aqui o House, o Drainage e o Aorabi Air Base. Já temos também o Operador Sparks, né, que chegou há bastante tempo atrás, através de um pacote na loja, ele também era rumorizado pra ser um dos operadores da Season 7. O que tá faltando, é claro, o Soap, né, que já vazou várias vezes e ainda a gente não tem o pacote dele, e duas das três novas armas, porque a Saikov, que era a pistolinha automática, também era pra ser uma arma da Season 7, já foi adicionada em determinado momento aí pro game, já tá até no Warzone. Aí falta a CX-9, que seria a SMG, e a Raal LMG, que seria justamente uma LMG. Elas já chegaram até a aparecer em Verdansk, né, teve o início de uma temporada aí que elas estavam dropando no chão, mas coisa de uma semana no máximo, até menos, eu acho, eles atualizaram e retiraram, não dava mais pra conseguir. Mas são armas prontas, o Soap também já tá pronto, a gente não sabe quando e se esses conteúdos vão chegar pro game, mas aos poucos parece que eles estão colocando coisas novas no MW. Mas não deve ter em momento nenhum o lançamento oficial de uma Season 7, com passe de batalha e tudo mais, até porque agora já é tudo integrado, né, você upa o passe do Cold War, por exemplo, por dentro do MW, por dentro do Warzone, é tudo uma coisa só, inclusive o seu nível de personagem. Mas enfim, pra quem é fã do MW, tem conteúdo novo por lá. Passando agora pro Warzone, vocês devem se lembrar que nessa semana aí o meu último vídeo foi justamente falando sobre um nerf surpresa que a Raven fez em algumas assaltes ali do Cold War, né. Eles mexeram levemente na C-58, na Fara e também nos canos que eles tinham bufado no início da Season 4. Acontece que esse patch acabou sendo revertido no dia que ele foi lançado, porque ele tava com problema, mas ele já foi relançado, então agora as armas estão com aquelas modificações que eu falei no vídeo anterior. E eles aproveitaram e também bufaram a XM4, tá. A XM4 agora teve o seu recoil levemente melhorado, e eu tô colocando na tela aí agora pra vocês uma comparação que o J-God publicou no Twitter dele, mostrando o novo padrão de recoil da XM4 e o antigo padrão de recoil antes dessa modificação. E como vocês podem ver, tá melhor. Por mais que a magnitude do recoil esteja mais alta, né, não tem mais aquela quebra do recoil bem ali no centro, que joga totalmente pra direita. É uma coisa muito mais suave, consequentemente também muito mais fácil de se controlar. Então se você tinha dificuldades aí com a XM4, principalmente de média e longa distância, recomendo vocês testarem agora. Ela tem sido uma das armas mais poderosas do meta, uma das armas mais versáteis também. E agora com essa modificação eu acho que ela vai ficar ainda melhor. Pulando agora do Warzone para o Black Ops Cold War, a Treyarch confirmou ontem que o Mully Kick vai ser o novo perk que vai chegar para o modo Zombies, né. Junto também com o mapa Mauerder Totten, que tá esperado aí para o meio da temporada, né. Ele deve chegar com a atualização da Season 4 Reloaded. Inclusive para quem gosta aí, se vocês entrarem lá no Twitter da Treyarch, vocês vão ver que já tem vários teasers, várias intels e tal. Mas nada ainda de trailer oficial, isso deve acontecer nas próximas semanas. Mas o Mully Kick tá confirmado como um novo perk, né. Vai ser a segunda vez que eles adicionam um novo perk aí pós-lançamento para o Black Ops Cold War. O primeiro foi o Tombstone lá quando a Firebase Z saiu. Então já faz aí aproximadamente uns 5, 6 meses. E eu tô bem curioso para ver como que vai funcionar o Mully Kick no Cold War com os upgrades, né. Porque nesses Zombies os perks têm tiers de habilidades, digamos assim. Então eu quero ver o que ele vai fazer no tier 3, 4, 5, quais vão ser as funções. Talvez eles fundam o Mully Kick com algum outro perk, né, que já existiu nos Zombies, da mesma forma que eles fizeram com o Tombstone, né. O Tombstone é nada mais nada menos do que a fusão dele próprio, né, do Tombstone em si, com o Who's Who, que também era um perk com funções semelhantes que existia em Zombies antigos. Os outros dois perks que estavam rumorizados para serem lançados também durante essa season eram o Double Tap e o PhD Flopper. Mas aparentemente eles não vão chegar por agora, o Mully Kick deve ser o único perk adicionado com essa próxima atualização, né, com o próximo mapa. E aproveitando que a gente tá falando sobre Zombies, a gente vai falar agora sobre Black Ops 4. Porque pra você que não tá sabendo, a Sony anunciou que durante o mês de julho o Black Ops 4 vai ser um dos jogos grátis da PlayStation Plus. A partir do dia 6 agora de julho ele vai tá disponível pra todo mundo que é assinante da PS Plus baixar gratuitamente. Então se você nunca jogou o BO4, essa vai ser uma oportunidade. Lembrando que os Zombies do BO4 tem ótimos mapas, a galera não gosta tanto de algumas mudanças que eles fizeram no sistema de perks e tal. Mas em termos de mapa e principalmente de easter egg, o Black Ops 4 é um dos melhores que a gente tem na franquia. Aliás, são três mapas de Zombies já que vem com o jogo, além dos que você pode comprar depois também se você quiser com DLC, Season Pass e tudo mais. Tem tutorial de tudo deles aqui no canal, vocês podem procurar depois. E claro, o BO4 também tem o Multiplayer, né, que enfim, tem de vídeo opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tem o Black Ops, que é o Battle Royale do BO4. Infelizmente, é meio morto, mas talvez com o lançamento do game aí gratuito na PSN Plus, as pessoas voltem a jogar e dê pra achar sala aí, pelo menos no Playstation de Blackout. Então fica a dica pra você que não tem BO4, a partir do dia 6 de julho ele vai tá gratuito. E pra finalizar, a gente vai, claro, também falar sobre o COD de 2021, o suposto Call of Duty Vanguard, né, que tá sendo aí rumorizado com esse nome. Eu trouxe também essa semana pra vocês que, através do banco de dados da Battle.net, vazou o nome interno da alfa interna do COD desse ano, né, que seria Call of Duty Slipstream. Ele já apareceu com esse nome lá nos arquivos, tem até uma logo que eu cheguei a mostrar pra vocês, uma recriação e que lembra demais a Segunda Guerra Mundial e tal, né, o que reforça os rumores de que vai ser um jogo dessa época. E o que acontece é que, nesses últimos dias, essa beta, essa alfa, na verdade, também apareceu nos arquivos de base de dados do Playstation 5, da Sony, com o exato mesmo nome e também com um tamanho de 35 GB, tá? Então, essa suposta alfa inicial do COD desse ano tem 35 GB, o que é um tamanho aí próximo do que costumam ter, por exemplo, as alfas públicas que a Activision vem lançando nos últimos anos, né, de MW, de Cold War. É sempre em torno ali de 25 a 35, 40 GB ali no máximo, então isso deve ser mais ou menos o tamanho que a gente pode esperar quando rolar a alfa do COD Vanguard, né, que provavelmente vai acontecer. A gente deve estar um pouco distante, né, porque nenhum anúncio oficial não rolou ainda, mas reforça ainda mais a ideia de que esse realmente, né, Slipstream é realmente o codenome que eles estão utilizando internamente pro jogo. E um outro rumor interessante que surgiu essa semana também, vindo de um leaker famoso aí de dentro da comunidade, que é o MW2 Ghost, ele é um ex-embaixador da Activision e tal, já vazou outras coisas por aí que se concretizaram, também já vazou algumas coisas que não se concretizaram, mas em geral ele tem um bom aí histórico. Ele disse que recebeu informações que, aparentemente, o mapa London Docks do World War II, né, que é um COD de 2017, da Sledgehammer, vai estar aparecendo, né, um remake dele estaria aparecendo para o COD desse ano. Só que seria através de uma DLC, no caso, né, através de updates de Season, provavelmente Season 1 ou Season 2, não seria um mapa já de lançamento. É uma informação interessante porque o London Docks era um dos mapas mais adorados daquele game. E ele também falou que um mapa bastante adorado de um COD também muito adorado, né, e aí ele não citou qual que seria esse COD, esse mapa também estaria sendo trazido de volta para o COD desse ano através de um remake. Ele disse que ainda não podia falar qual que era, porém, um dia depois, ali no período em que ele fez esse tweet, mais ou menos, ele atualizou a descrição dele no Twitter para Terminal WW2. Ou seja, muito provavelmente ele está falando da Terminal do Modern Warfare 2, mapa icônico e que já foi remasterizado, inclusive, em vários CODs distintos. Não é, sinceramente, dos meus mapas favoritos, mas muita gente gosta e talvez a gente veria uma versão de Segunda Guerra Mundial da Terminal, né, o que seria, bem provavelmente, algo diferente, né, já que a Terminal é, literalmente, um aeroporto. Então, na Segunda Guerra Mundial, eles vão ter que adaptar bastante. Mas, esses são os rumores, ele também não deixou claro se seria já com lançamento ou se seria um mapa para DLC depois, né, para Season no caso, mas a gente vai ter que esperar para ver, fechado? Então é isso, meus gamigos, como eu falei, passamos aí por vários CODs diferentes, mas acho que eu deixei vocês bem antenados sobre o principal que vem rolando aí essa semana dentro do universo de CODs. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!